Bom dia, quem fala é a Playgamer e hoje eu estou fazendo pra vocês aqui mais um vídeo Oi Zéal Galera, hoje eu tô aqui no carro novo do Zéal Ele tá todo felizão, ele acabou de pegar Aí a gente tá indo pra casa dele agora Aí a gente vai gravar uns videozão lá E eu falei, por que não fazer um vlog diferente no carro novo do Zéal, não é mesmo? É E ele tá todo feliz dirigindo Sim Felizão da pega Galera, eu fiz umas perguntas pra vocês lá no Twitter Vocês me perguntaram bastante coisa pra gente responder nesse vlog no carro, né? Que eu achei bem interessante, bem legal Uma ideia muito boa daquelas lembranças Então eu vou ler as primeiras perguntas aqui, beleza? Perguntas? Eu tô prestando só aqui no trânsito Perguntas O WalkersFuzzBR falou Já passaram por algum mico juntos? Já, claro Já, já, sim Qual mico? Tô tentando lembrar É que é difícil Dirigir lembrar a game, ó Calma ali Não, mas eu não tô dirigindo e também não lembro Porque tem muito mico Só que, tipo, eu não lembro de nenhum É que, tipo, teve uns marcantes, assim Mas eu prefiro não contar A Bia perguntou Pretendem fazer mais viagens juntos? Salve, miserinha Salve, miserinha Sim, olha aqui, ó Já estamos aqui pegando trânsito aqui, ó Sim, olha Trânsito zaço da peiga Não sei se dá pra ver, mas Trânsito zaço E sim, a gente pretende fazer várias viagens juntos aí Viajar o mundo juntos Brasil afora Vamos ver a próxima pergunta aqui O Ricardo perguntou se a gente tá ansioso pra BGS Tá ansioso pra BGS, senhor? Com certeza, mano Eu também tô muito ansioso pra BGS, velho BGS tá chegando Vai ser muito da hora Pra quem não sabe A gente vai tá lá no dia 14, beleza? Às 6 horas No Meet & Greet Então, vão lá, miserinhas Vão lá ver a gente Não sei se tô olhando pra câmera Não sei, mas Vão lá É aqui, ó É o pontinho preto Eu sei Você julga que é no pontinho preto É no pontinho preto Aqui, ó Aqui, ó Vocês viram? É aí mesmo, galera Nossa Daquelas, ó O Gabriel perguntou se você é bom mesmo no GTA ou quê? KKK Manda salve É claro, rapaz Não é bom nada Salve, Gabriel Vocês não sabem Ele tem mãozinha especial embaixo Ele só é mentira Tudo é mentira Mão especial? Tem uma mãozinha especial Não é a mão dele que tá jogando Como assim? Não é só mão, garoto É outra mão É outra cara aí É tipo Louros José, sabe? Alguém mestre Louros José Ele é um Louros José O Davi, tá ligado? Sim Aí, todo feliz Meu Deus Como eu mexo aqui Como eu jogo farol É, Daniel Tô apertando os botões aqui Descobrindo coisas Ele está descobrindo as coisas Ele tá muito feliz Muito feliz por ele, ó Que bonitinho O Maurício perguntou se a gente gosta de carro rebaixado É ou não? É você Eu acho bonito Mas eu não curto Tipo Não faria no meu, sabe? Na verdade o meu carro já é bem baixo Só que ele é de fábrica O João perguntou Qual a mania que mais me irrita em você Não, nada me irrita nesse... Mentira Tem coisas que me irritam assim no Zé Mas não é nada muito ó, sabe? Tipo, é coisa, sabe? Da gente Né? Claro Eu gosto dele Fazer o quê? Vem cá Ah, meu Deus Ah, meu Deus É mais sabor? Não, então É isso que eu tô vendo Tipo, a iluminação Ó, abriu Abriu, mas tá tipo um maior trânsito aqui É E esse aqui é um vlog aleatório no seu novo carro Você tá feliz? É um vlog aleatório? Demais Ele tá feliz, gente Ele tá feliz Ah, que é vídeo diferente, né? Vídeo diferente, né? Vocês querem mais... Mano, se vocês quiserem que eu trago a daily vlog Deixa o like e comenta Eu queria muito trazer ele um vlog Tipo, sempre, sabe? O Zéu também tem vontade Então comentei Sim Que aí a gente faz, sabe? É legal Com certeza Não, eu sou vlogueira nata, né? Vlogueira nata Muita gente fala O quê? Nada, eu tô vendo aqui meus cílios, olha só Mão grande Né? Né? É bonito Gente, ele tá muito feliz mesmo, velho Isso é muito legal Oxi Não é que é bonitinho demais, eu sou Feliz, olha isso Aí ele tá mó feliz Ele vai trazer o vlog com o carro dele Novo, né? Vlog com o carro novo? Ele tá alegraço pra pega, cara Alegraço pra pega A Laura perguntou, Zéu Se a gente se chama de Gui, Zéu Fora das câmeras A gente se chama A gente tem costume, né? Fazer o quê? Mas, tipo Às vezes a gente chama de amor, bebê Nossa Só que prevalece mais Gui, Zéu E também, tipo, o ruim é porque Como a gente grava vídeo juntos Ia ser bizarro se a gente falasse amor também Então, tipo Nossa, é difícil dividir as duas Eu acho que ia ficar muito fresco Mano, ia ser tenso Ia ser estranho o vídeo, né? Eu acho, assim, na minha opinião Ia ser bem estranho Ia ficar muito fresco, tipo Amor Ai, bebê, vai, bebê Isso! Nossa Nossa Tá cheirando o volante Não, eu tô olhando aqui o painel Eu sei, eu tô zoando Mó pesa Mó cheirando Sim, tem um cheiro bom, pô Mó cheiro de couro no ovo, sabe? Nossa, gente, você falou outra coisa Você separou pra pensar se um dia você ia conseguir tudo isso? Eu não sabia como Mas isso sempre foi meu sonho, sabe? E aí, você conseguiu É Porque você foi atrás e mereceu Sim Foi uma coisa que você lutou Com certeza Foi difícil pra caramba Você sabe Sim, gente Ele ficou cinco anos sem sair de casa Nossa Aquelas, né? Tô zoando Tipo, foi difícil pra tudo, velho Até o processo pra adquirir esse carro, mano Foi muita burocracia Foi, foi difícil mesmo, sério Foi um processo muito burocrático que eu passei, galera É, negócio Ah, foi difícil Muitas coisas, né? É, aconteceu Teve problema com o banco Eu tive problema com o banco Por isso que eu pedi pra vocês mudarem bastante energia positiva pra gente Pra... A Guilherme sabe como eu tava ansioso por esse carro Sim, ele tava muito... Eu também tava ansiosa É legal Superou as expectativas? Superou Sério, superou mesmo Muito legal o carro Eu até falei pra ela, galera Eu falei Você vai se surpreender quando eu andar nele Quando eu entrar nele, eu andar nele É muito da hora É muito diferente assim, né? Do que... Não, na verdade não é nada diferente do que a gente vê Não, não é nada diferente não Não, mas a sensação... É, diferente É que ele é tração traseira, galera Que delícia É... Ele é turma É... Lá no Instagram do Zeal tem algumas fotos, né? Sim Mas ele vai trazer o videozinho, vai mostrar tudo direitinho Eu só tô mostrando interno Ó o volante do cara, ó o volante do menino, tá mostrando? Tá, eu acho Ó o volante do menino Eita pega É muito bonito, sério, Tom Sim, é muito legal É muito bonito Muito legal, muito legal Então, parabéns Um apertinho pra você Depois a gente dá um beijo caloroso Não, tô muita gente olhando Vai, vai, vai Tanta gente olhando O cara deve ficar tipo, mano, que merda é essa que tá acontecendo ali Bora Olha isso A gente tá em cem rima aqui já Tudo bom? Tudo bom? Mano, não dá nem graça acelerar Ele vai ficar muito nervoso Você perdeu a linha do raciocínio aí? Sim, perdi o meu cérebro Ele foi pra trás, assim Mas ok, minhas bocheias já ficou tudo pra trás também Nossa, a iluminação salvou muito, hein Meu Deus Ó, ó Salvou eu, ó Se liga A única coisa que é ruim é a iluminação Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É um vlog bem aleatório Bem aleatório Caramba Bem Precisa reforçar Bem aleatório É o vlog mais aleatório que vocês estão vendo hoje na vida de vocês Nossa, que certinho bruxo Ah, tá Nossa, ó a felicidade do cara Mano, é muito bom Nossa Nossa Ah, muito obrigada Vocês não sabem Nossa Ela me apoia pra caramba Essa menina me apoia demais, galera Ah Tamo ainda Tamo ainda Não, mas é O que eu posso fazer Por você Mas enfim, gente É isso aí Tá ficando meloso Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais trânsito Tem mais trânsito Pra gente pegar Tá fim de tarde Olha Será que dá pra ver? Ali, ó Onde? O pôr do sol Tá aparecendo aqui Calma aí O pôr do sol Ai, meu Deus Tá muito lindo Tá dando trânsito Bora desenhar Tá dando trânsito Fim de tarde E savana, velho Savana Mas se tem isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá aqui Se vocês querem mais daily vlog Uns vlogzinhos assim Meio diferente Deixa o like aí Tá feia E é isso aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Termina o canal se você não é inscrito O canal do Zé tá aqui na descrição E em breve ele vai postar o vídeo aí do carrinho dele Sim E foi legal Me sigam no Twitter Porque quando eu tiver de novo aí de perguntas e respostas Eu vou estar perguntando lá no Twitter Miserinha Sim Lá no Twitter Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês É nóis Valeu Calma, calma, calma Só uma última pergunta Você foi a primeira pessoa a andar aqui comigo E aí? Show Achei show de bola Muito legal Muito legal É então é isso É isso aí, galera Me sentiu importante agora Um beijo É nóis Valeu E fui